Música Equipa Secretariado Técnico e Administração Eleitoral coordena o ano responsável prisão no Hospital Sira e facilita a população bovota. Diretor-Geral Secretariado Técnico e Administração Eleitoral Asilinho Manoel Branco, Atolia Hirakne, afuera a cerimônia de distribuição material sensitivo. no laço sensitivo em município de San Uresdenrua, Raiwa, na diáspora sexta semana. Asilinho Manoel Branco informa se o tratamento de diretor que o voto de Jardimia se estávamos. O que é o tratamento de diretor que o voto de Jardimia se estávamos através de mecanismos. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O Ministério da Justiça é o que é o que é? Os prisioneros são Rusi Becora, Rusi Gleno, em Moscova Lima, e se administra ela e o garante de ser em direto no dia 19. Agora, o cidadão de Jardimia está internado em hospitais municipais, regional, referal e hospital nacional. E está lá no contato com o Fulancoto, que vai ser a parte responsável do Ministério da Saúde e do Hospital Jardimia. O que é o que é? Dez dias antes da eleição, Jardimia tem que comunicar quando vai estar listas de internados e médicos, doutores e funcionários saudinianos, que é essa função e a loro eleição e o hospital se referem. O diretor-geral não se explica quando vai a eleição não vai ser ralado e a dias por ane, lá e o problema também se damos e o direito a ter votação. E a semana que está aí a plenar que convocam se começando essas eleições, participam o CESTAE, o Ministério do Negócio Estrangeiro, o Ministério do Estatado, incluem representantes as candidaturas e o consenso e a clarificação vai ser o Tribunal de Recursos. Além da lei, estamos na hora que a candidatura vai ser o Tribunal de Recursos quando vai a eleição e o CESTAE, por volta de 4 ou 5 horas, o Tribunal de Recursos e a decisão anula a eleição e decide que continua a oportunidade de vai ser o Tribunal de Recursos e a Austrália. Estamos na hora que a gente tem a cerimória de entrega e entregamos material para a Austrália e depois que a eleição e a Austrália que recensiou por volta de 1487, podemos reza a direita de voto que estamos a eleição e a teritoria nacional. Constituição que a lei eleição dizia que que a eleição se recensiou e a eleição e comprova que a decisão que a reforma a direita a eleição e a todos incluem a eleição e a eleição e a eleição e a atualmente e a país e a austrália. Total eleitoral e a diaspora e a participação e a eleição presidência a eleição e a eleição estabelece e dias por Hamutuxia.